Esse aí é o meu. O que que é esse? Esse aí é o meu novo. Não é? É sim, é do que o velho. Não é, Léo. Esse aqui é o que é ruim. O que é com esse? Esse aqui não é o original. É, galera, hoje é mais um vídeo de trollagem nesse canal. Fala aí, meus amores, sejam bem com vocês. Eu sou a Edição Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal. E, galera, hoje no vídeo de hoje é o seguinte. Tô aqui pra trazer mais uma trollagem nesse canal. Que é com esses fones aqui, gente. Seguinte. Meu irmão vive perdendo esses fones aqui, ó. Sem fio, gente. Meu irmão usa esses fones pra tudo. Só que assim, ele sempre perde também. Toda vez que ele quer usar, ele sempre perde. E é o seguinte. Ele perdeu esse fone. Tipo, eu acho que é milésima, quinta vezes que ele tá perdendo esse fone. E a gente achou esse fone. Ele tava procurando muito, mas muito, muito mesmo. Minha mãe achou isso aqui quando ela tava lavando as sopas dele. Então eu tava no meio da calça dele. Não no meio, né? Tava no bolso da calça, né? Mas enfim, gente. Tava nas coisas dele. Tava na calça do meu irmão. E minha mãe achou. E meu irmão não sabe disso. Ele tá procurando até agora esses fones. Só que assim, o meu irmão sabe de uma coisa. Que eu vivo roubando esses fones. Gente, eu pego e não devolvo. Então, toda vez que ele perde esses fones, eu falo. Meu, é melhor você deixar comigo. Mas enfim, gente. Eu vou explicar a minha grande ideia pra vocês. O que eu vou fazer com esse fone de ouvido aqui. Vou explicar a trollagem pra vocês. Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui na casa do meu irmão. Porque eu tava querendo muito fazer isso. Eu queria muito trollar meu irmão com isso. Gente, o seguinte. O que eu tava pensando em fazer nessa trollagem? Meu irmão, eu acho que ele tá almoçando agora. Então ele tá lá na sala comendo. E eu tava pensando em chegar já na casa. Colocando esses fones de ouvido. O meu irmão sabe que eu não tenho. Porque eu sempre vivo pegando dele. Porque ele sabe que eu posso pegar dele. Então, eu vou falar que é meu. E eu acho que ele vai ficar muito bravo comigo. Porque ele sabe que não é meu esse fone. Mas enfim, gente. Tô indo pra lá agora. E já já ele tá indo na academia. Então ele vai querer esses fones. Tipo, ele vai dar um jeito de algum fone. Porque ele vai querer usar na academia. Porque ele sempre usa isso na academia. Gente, eu vou entrar aqui agora. Eu vou tentar esconder esses fones. Que já é minha mão. Mas enfim. Vou entrar. Léo, eu tô gravando um vlog. Dá um oizinho. Não, não. Oi. Oi. Como você tá? Tudo bem, você? A gente chega. Tudo bom? E você pode ir. É meu. Ué. Ué, tô ouvindo uma musiquinha aqui gravando assim. O meu sumiu. Que sumiu o quê? A mãe falou que é meu. Mas o meu tá bem aqui, ó. Não tá aí. Porque... Esse aí é o meu. O que que é esse? Esse aí é o meu novo. Não é? É sim. Eu tô com o velho. Não é? Esse é o meu original. Esse aqui é o que é ruim. Eu tô com esse. Esse aqui não é o original? É sim. Não é? Olha aqui a diferença. Então, esse aí é o meu. O original. Esse aqui não é o original. Esse aí foi o que eu perdi. Mãe. Fala pra ele que não é dele. É sim. Não é, mãe? Não tem nada com isso. Não é dele, não. O que que é com esse, então? Não. Gosto desse. Do que é o original. Então. Não. Ah, esse é o meu. Ah, esse é o meu. Ai, é mentira. Viu? Esse aqui é o meu. Não, esse aqui é meu. Sabe o que eu tava isso? Hã? O mesmo é as minhas coisas. Faz um mês já. Também. As suas coisas e pega as minhas? Não, cara. Mãe, explica pra eles. Quem achou isso? É o meu, né? Eu achei. Então é o meu. É o que eu perdi. Não. Esse aqui eu perdi. E esse aí? Esse aqui eu comprei pra quebrar o vale. Só que não é bom. Mas é a mesma coisa. Esse é a mesma coisa. Então é o meu. Acheu o que eu disse? Não sei. Mas você achou? Eu achei nas coisas. Eu tava com o leão. Mas não é dele. Eu que peguei. Agora tô com ele. Foi. Esse aí é o meu. Eu não sei o que é meu. Eu que perdi. Eu, 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 eu. Mas perdi tudo? É, perdi. Perdeu. Quando a pessoa perde alguma coisa, tá perdida para sempre. É, perder não pode. Deixa eu ver se eu for a diferença aqui. Eu acho que sempre. Perdi nada. Então tá bom. Não. 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 Não, já era. Não, viado. Não faz isso. Não, meu vlog aqui. É o meu vlog. E daí? Não, viado. Devolve meu fone. Escolha a mão. Tá, vai. Deixa eu ver a mão. Esse olho é pra cá. Ai, que desce. Não sei nada. Não. Esse aqui é o original? É. Deixa eu ver, então. Não consigo abrir. Mas esse aqui é meu, tá? Tá bom. Esse aqui é o pesado. Tá bom. Esse aqui é o pesado? Ai, esse aqui. Solta meu fone. Não. Mas, Léo, esse aqui eu peguei. Me... Nossa, você vai ficar com os dois? Os dois é meu. Os dois é meu. Os dois é seu. Na verdade foi assim. Eu fui lavar a sua roupa. O Léo tinha comentado mesmo que ele tinha perdido. Ele não lembrava onde tinha deixado. Ah, mas é meu esse fone. Eu que achei. Você achou onde? Eu meio das coisas dele. Não é dele. É meu. Não, eu que achei. Daí eu vou. Esse fone é meu, Letícia. Os dois... Tô brincando, tô brincando. É trollagem, é trollagem. Eu tô te zoando. Nossa, mas se quiser me dar... Ela falou que é dela e eu sei que é meu. Mas se quiser me dar, também tá sem nada. Você fica pegando minhas coisas. Mas eu falo pro pessoal que eu vivo roubando isso de você. Eu roubando mesmo, Letícia. Eu devolvo mesmo. Mas, enfim, Léo. É meio trollado, mas um dia eu vou pegar esse fone de novo. Bate aqui. Bate aqui. O Léo sempre deixa coisas no... No... Na roupa. É, ele deixou na roupa. Acha correntinha, acha dinheirinho. Dinheirinho eu não enviando devolvo mesmo. Eu já levo meu dinheirinho embora. Acha carteira. Acha tudo. Acha tudo. Mas, enfim, Léo foi trollado. Mas se você quiser me dar assim, eu tô aceitando, tá bom? Deixa eu dar esse aqui, ó. Então me dá. Então, eu quero. Eu gosto. Eu, Léo, vendo qual que... Porque meu irmão tem um original e outro que não é. É porque um eu paguei muito caro. Um eu paguei R$1.500. Só que o outro também é caro. É o que você perdeu. É, o que eu perdi. É muito caro. Só que o outro, ele é bom. Só que ele é um pouquinho mais barato. Porque R$500 e mais. E é muito caro também. Tipo, que então... É, é verdade. Um cone de ouvido é caro pra cacete. Só que o que eu perdi era o mais caro. Tipo, ele é muito bom. Ele é originalzinho. E o outro, ele é tipo... Entendi, entendi. É, ele é igualzinho, ó. Só que um é original e o outro não é. Tipo, a qualidade do som. Não é igualzinho. Não é a mesma coisa do outro. Aí, na academia, fica diferente, né? É que meu irmão vive perdendo. Parece que a gente vai perdendo a academia. Mas, enfim. E pior que eu sei qual que é, Cláudio. Não tem diferença. Qual? Lógico que tem. Ó, quer ver? Vou mostrar. Deixa eu ver também. Na hora que você abre esse aqui, esse aqui, ele solta, ó. A caixinha é mole. Aí eu vejo a diferença nisso, ó. E esse aqui é firme. Mas se pegar os fonezinhos e trocar. Aí você vai tirar, amor. Ah, então... Não, eu tô falando que eu sei a diferença da caixinha. Por isso que quando eu vi, eu sei. Entendi. Entendi. Levanta isso aqui mesmo, Cláudio. Eu nem sabia disso, não. Ah, ele firme. E esse? Ó, vê. Faz aqui, ó. Ó, faz o casalão. Ah, tá. Nossa, eu nunca ia imaginar isso. Mas, enfim, gente. Léo foi do outro lado. Tá bom? Tá. Eu te dou o que eu não vou usar. Tá bom, então. Que é muito bom, tá? Tá bom, eu uso. Aí eu vou querer de novo. Ah, então não, não. Mas tá bom, então eu aceito. Eu aceito, eu aceito. Enfim, gente. Eu acabei ganhando nesse vídeo aqui também. Acabei ganhando. Mas, enfim, gente. Ele ficou meio bravo, mas eu acho que depois ele ia levar na zoeira. Porque ele não ia me dar um fone se eu não fosse nada na zoeira. Mas, enfim. Eu acho que deu certo. Ele ficou um pouquinho bravo. Ele acreditou um pouco. Mas, enfim, gente. Vou deixando o vídeo por aqui. Ai, caramba, que eu estou com... Meu, hoje aqui. Eu quase caí aqui agora. Aqui tem um negócio aqui. Eu tive o pé aqui. Mas, enfim, gente. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso. Valeu. Falou. Falou. Com meu fone de ouvido novo. Baby, you give me ice and pie. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.